Tá gravando, tá gravando de novo Ei, Flavinho, grande campeão de peixe, olha aqui Olha, tirou o dedo, hein Agora chegou Caralho, bicho é grande, velho A salinha vai quebrar Não vai quebrar, não? Não Pode ignorar, né? Meu Deus do céu, cuidado Vai devagarzinho Deixa ele cansar bem Ah, ele não vai cansar agora, né? Não? Não É um jãozinho Então Putão, jãozinho Imagina um jãozão Tá? Tá?